Na entrevista coletiva realizada em Curitiba, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, falou sobre os casos suspeitos que foram descartados após os exames. Apesar de que essas pessoas passaram pela China nos últimos dias, o quadro clínico não evoluiu e dois casos desses praticamente descartados, um pela questão do exame laboratorial, segundo, com dados epidemiológicos e clínicos claramente contrários à evolução da gravidade que nós temos a informação que tem acontecido nos casos semelhantes, análogos, na China. Agora, tudo isso demonstrou o quê? Que nós temos um sistema de vigilância robusto no Brasil e no Paraná. Estamos alertas, como o próprio termo da vigilância pede que nós possamos estar vigilantes e preparados para as necessidades e casos suspeitos que possam acontecer. Ele também falou sobre as medidas que vêm sendo adotadas pelo governo federal e pelos estados. A Anvisa está tomando todas as medidas necessárias, informando em linha direta aqui conosco com a Secretaria Estadual de Saúde, do Ministério da Saúde, com as secretarias municipais, com Curitiba. Nós estamos cuidando tanto da questão dos aeroportos aqui, São José dos Pinhais, Curitiba, de Foz do Iguaçu, os outros aeroportos do estado, que têm grande fluxo de passageiros. Mas não só isso, também os nossos portos, principalmente o Porto Paranaguá, que é um grande fomentador financeiro do nosso estado e do Brasil e que transporta. Além das cargas, tem os negócios. Os negócios trazem pessoas, levam pessoas, tem as tripulações das embarcações. Tudo isso nós estamos alertas e atentos também. A Secretária Municipal de Saúde de Curitiba, Márcia Roussolac, informou que as recomendações para a prevenção e controle do vírus são muito semelhantes aos da gripe e que os profissionais de saúde estão preparados para identificar os sintomas. Nós estamos atentos, orientados, orientando as nossas equipes. As nossas equipes todas estão preparadas para receber, atender e encaminhar adequadamente. a população, nós podemos até cometer excessos, como estamos fazendo com esses casos. É precaução até nossa, qualquer situação, proteger, no sentido de proteger a população. Mas não há motivo, nenhuma situação no momento, fora essas que nós já comentamos aqui.